Rose e Mike tinham alugado uma casa antiga há meses atrás. Tinham tido uma má experiência, por isso, após alguns dias, a abandonaram e procuraram outra casa. No entanto, após oito meses, Rose insistiu ao seu marido para voltar a essa casa. O homem não conseguia compreender como queria voltar depois de ter saído de lá tão assustada. No entanto, por insistência da sua esposa, foram ao agente imobiliário para pedir ao agente que deixasse voltar à propriedade. Felizmente, ainda não havia inquilinos. O agente perguntou a eles se tinham certeza de que queriam voltar, pois anteriormente tinham preferido perder o depósito em vez de continuar a viver naquelas paredes. Rose exclamou que sim, com os olhos a brilhar de entusiasmo. Ela disse a ele que ainda estavam à procura da sua casa perfeita e que queriam dar à casa uma segunda oportunidade. O agente amavelmente deu a eles as chaves para voltarem a entrar. Passaram uma noite para verem como se sentiriam. Decidiu dar a eles essa oportunidade, uma vez que eram muito bons clientes e sempre procuraram por sua agência imobiliária para alugar propriedades. Como já tinham estado lá anteriormente, não era necessário acompanhá-los, pois já conheciam bem o local. No dia seguinte, quando tinham terminado, tudo o que tinham que fazer era voltar para lá, devolver as chaves e informá-lo da sua decisão. O casal partiu no seu carro para casa. Foi uma hora de carro. Cerca de 15 minutos antes da sua chegada, o estreito asfalto transformou-se numa estrada de terra que parecia abandonada e negligenciada na ausência de edifícios naquela zona. Quando chegaram, Rose se inclinou para a frente para espreitar através do parabrisas o seu destino. Ali estava a casa para a qual ela ansiava regressar. Nada tinha mudado. Continuava a ser negligenciada e velha. Dizia-se que a mulher que vivia lá nos velhos tempos tinha sido assassinada por praticar feitiçaria. Mike não compreendeu por que é que sua mulher estava tão entusiasmada para regressar. Nos dias após a aprovação, Rose tinha estado ausente, deprimida, sem sequer querer falar sobre o assunto. Mas depois, meses mais tarde, algo mudou nela. No início começou a fazer perguntas sobre o local, até que gradualmente começou a insistir em voltar atrás. O Mike abria nervosamente a fechadura daquela velha porta com uma premonição de desastre. Tudo estava do mesmo jeito do dia em que partiram dali. Seguiu a sua mulher pelos cômodos e subiu as escadas. Ele só queria agarrar a mão dela e gritar para sair dali. Voltar para aquele lugar era uma loucura total. Rose parou no quarto principal da frente, virando-se lentamente para olhar em volta. O seu marido lhe perguntou o que ela procurava. Mas ela permaneceu em silêncio, com o olhar perdido. Ela se sentou no colchão velho e empoeirado e olhou para o vazio, como tinha feito há oito meses atrás. Mike caminhou até ela e a agarrou nas mãos dela. O que há de errado com este lugar, Rose? Ela olhou para ele e sorriu. A casa estava muito fria e a Rose começou a tremer. Ela disse ao seu marido para ir até o carro para que pudesse se cobrir com o casaco. Mike perguntou se eles podiam ir juntos, mas ela insistiu que estaria bem. Ela só ficaria sozinha durante o tempo necessário para sair e voltar. Três minutos depois, Mike chegou com o casaco nas mãos e encontrou Rose sentada na cama, branca como a neve, com os olhos bem abertos, a olhar para algo que só ela conseguia ver. O homem começou a sacudi-la, chamando pelo seu nome, e ela parecia reagir novamente. O marido pediu a ela que parasse com esse olhar. Isso estava o assustando e confessou que pensava ter ouvido alguma coisa, mas não conseguia se lembrar. O marido então a levantou da cama, puxou o casaco por cima de seus ombros e pôs os braços à volta dele. Depois, olhou desafiadoramente para a porta. Uma fina camada de neva moveu-se ao longo do chão para o corredor. Havia formas flutuantes das mesmas coisas presas nos cantos da sala, como se tivessem sido deixadas para trás. E momentos mais tarde, o nevoeiro desapareceu. Não havia nada. O medo estava fazendo ele imaginar todas essas coisas? Naquele momento, começou a cheirar outra coisa. Quando entrou pela primeira vez, a sala tinha cheiro de mofo, mas agora parecia haver uma fragrância feminina. Era como se alguém os estivesse seguindo e observando-os. Ele olhou para sua esposa, mas ela ainda estava completamente fora de si, olhando para o nada. Passado algum tempo, ela se sentou de novo na cama e perguntou ao marido se ele gostaria de ficar lá. Ele abanou a cabeça rapidamente. A casa lhe dava arrepios. Ela continuou a insistir até que o Mike segurou o rosto dela e disse Não se lembra de que há oito meses atrás, você estava morrendo de medo sentado aqui nesta mesma sala. Ainda me lembro do olhar de terror no seu rosto. Nunca quis me dizer o que viu e o que aconteceu agora. Quando fui buscar o seu casaco no carro. Que nevoeiro era aquele? Que cheiro é este? Rose sorriu e agarrou gentilmente as mãos do seu marido. Ela disse a ele que não sabia o que era o nevoeiro ou o cheiro. Ainda sorridente, ela olhou à sua volta e pediu para ele ficar naquele lugar. Aquele sorriso inocente e belo lembrou a Mike o quanto ele a amava. E o quanto ela o amava. Estavam sempre nas mesmas escolhas sobre tudo, mas desta vez, o seu marido não conseguiu concordar com ela. Ele sabia que era um erro. O homem afastou-se da cama e caminhou para uma janela, onde olhava para baixo. O seu carro estava ali estacionado. Enquanto a sua mente vagueava, como convencer a sua esposa, reparou que uma das rodas estava completamente baixa. O pneu deve ter sido furado por algum vidro ou prego na estrada. Ele queria olhar para o pneu, mas desta vez, agarrou na mão da sua mulher e pediu a ela que o acompanhasse lá fora. Ele não queria deixar ela sozinha novamente. Ela não protestou nem se opôs. Ela seguiu ele pelas escadas e desceu o corredor inferior até a porta principal. Na entrada, ela hesitou brevemente olhando para trás, mas quando ele voltou a agarrar a mão dela, ela desceu mansamente as escadas e saiu para a rua. O pneu dianteiro esquerdo estava furado. Mike inclinou-se e procurou prego ou vidro culpado, mas não conseguiu encontrar nenhum deles. Estava por baixo, sem dúvida. O furo tinha sido mais uma razão para ele evitar aquele lugar. Disse a sua esposa que a estrada de acesso estava totalmente abandonada. E se tivessem de caminhar todos os dias para chegar aos seus respectivos empregos, acabariam por ir todas as semanas à oficina. Murmurando consigo mesmo, abriu o porta-malas, tirou o macaco, as ferramentas e o estepe, e começou a mudar o pneu. Quando removeu o pneu, não encontrou objetos pontiagudos. No entanto, seu humor não melhorou, pois o pneu tinha sido perfurado por algo. Colocou o pneu estepe e, tal como baixou o macaco, o pneu foi suavemente achatado sob o peso do carro. Mike caiu de joelhos e ficou incrédulo. Nunca tinha acontecido nada parecido. Ele levantou novamente o carro, retirou o pneu estepe e examinou ele. Sem pregos, sem rupturas, sem cortes. Era um pneu novo, tal como os outros. Ele tinha um kit de reparação de pneus no porta-malas. Mas como poderia reparar um furo que não estava ali? Mike estava terrivelmente zangado. Eles teriam que chamar um reboque ou voltar a pé para a cidade para pedir ajuda. Se levantou para falar com a sua esposa, mas a Rose já não estava lá. Ele não sabia quanto tempo tinha passado. Estava compenetrado com a mudança da roda. Ele pensou que talvez a sua esposa estivesse voltado para dentro de casa. Então, gritando seu nome rouco, ele cambaleou de volta para dentro da casa. Mas agora o salão não era apenas uma sala velha empoeirada. Era um túnel sombrio, cheio de escuridão e sussurros estranhos. Ele sabia que podia encontrar a sua esposa naquele quarto lá em cima das escadas onde a tinha encontrado em pânico há meses atrás. Ele queria subir, mas uma névoa rodopiante inundou a escadaria, fazendo-o tropeçar repetidamente. Coisas que pareciam mãos disparadas para fora do corrimão, para o agarrar e o parar. Depois, o empurraram para frente. Era como se estivessem brincando com ele, zombando dos seus esforços para chegar ao quarto. Os sussurros começaram a formar palavras. Pareciam estar a gritar o seu nome. Chegou lá em cima. Mas o nevoeiro ainda o desafiava. Tornou-se uma massa em movimento que escondia a porta do quarto. Ele lutou para chegar à porta e a abriu. Com as mãos estendidas, ele apalpou o seu caminho. A estranha presença ali era mais forte. A sensação de ser confrontado por uma criatura invisível foi esmagadora. Mas o ataque contra ele foi menos violento do que quando chegou à sala. Aquelas mãos pareciam que estavam acariciando ele. E o cheiro forte da fragrância feminina voltou. Ele se aproximou da cama, mas a sua mulher não estava lá. Essa voz continuou a chamar pelo seu nome. Sentiu-se agarrado pelas costas, pelos ombros, virado e empurrado suavemente. Esse sussurro tornou-se um convite sedutor. Caiu sobre o velho colchão e levantou os braços, tentando impedir que a coisa o agarrasse. Mas apesar da sua resistência, o cheiro feminino atormentava os seus sentidos e ele parou de lutar. De repente, ouviu o som de dobradiças enferrujadas a arranger vindo da porta. No entanto, a porta estava fechada. Mike estava silencioso e imóvel. Sentiu algo que o tocou e acariciou. Algo que parecia ser mãos invisíveis deslizando sobre o seu corpo. Ele estava aterrorizado. Mas ao mesmo tempo, algo o seduzia. Ele sentiu uma grande sensação de bem-estar. Era a coisa mais estranha. Mas ele gostou. Queria ficar lá. Essa decisão agradaria a sua esposa, que tanto tinha insistido em ficar naquela casa. Cada um suspirou de felicidade. Ele fechou os olhos e relaxou. Mas em breve, os seus pensamentos mudaram. Agora, já não sentia mais um par de mãos a acariciá-lo? Mas sim mais. Além disso, ele percebeu que essas não podiam ser mãos. Estavam frias, pegajosas. E a tocar-lhe de uma forma terrivelmente ansiosa. Quando abriu os olhos, descobriu que o nevoeiro tinha se dissolvido e podia ver facilmente. Ele olhou para o seu lado e lá estava sua companheira desconhecida. Conseguia ver o seu corpo escamoso e o seu rosto demoníaco. Começou a gritar em desespero. E ao fazer isso, pôde ver mais de dois braços saindo do seu corpo. Tinha vários tentáculos que contorciam e envolviam novamente a sua volta. A última coisa que ele viu antes do seu grito ser silenciado foi uma fila de outros seres como ela, agachados juntos à parede, com os seus tentáculos a se esticarem inquietos enquanto esperavam impacientemente pela sua vez. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho